salve salve galera aqui é o house e bem vindos a mais um vídeo de cats galera bora jogar bora continuar aqui o nosso joguete de cats galera vamos ver o que a gente consegue aqui mano vocês estão vendo que a gente já tá mostrar pra vocês aqui ó a gente passou como eu falei pra vocês eu vou voltar sempre que tiver passado de uma fase eu passei pra fazer 15 e 15 eu já passei pra 16 aí depois eu vou passar aqui eu vou voltar quando tiver na 18 ou 19 e aí depois a gente vai fazer a última fase de carbono aqui certo porque porque a galera tá falando que tá enjoando já não tá mais gostando de assistir a série já tá caindo já tá com pouquíssimos likes então se você gosta de cats aí deixa aquele like pra mostrar que você gosta cara é muito importante que você faça isso senão a série vai de gravar aí caindo cada vez mais porque eu entendo vocês não deixando like eu entendo que vocês não querem mais assistir aí não tem porque continuar gravando isso não quer dizer que vou parar de jogar mas quer dizer muito que eu vou parar de gravar mesmo não é o que eu gostaria mas infelizmente é assim que funciona galera então sempre que você quiser que a série continue seja aqui no meu canal seja qual série for seja em qual canal for deixe seu like que você mostra para aquele youtuber que você quer que continue é o único jeito de saber e aí então eu vou fazer a fase 16 aí vou pular para 18 ou 19 talvez a 19 quando a gente passar para carbono eu queria gravar essas passagens mas tá muito difícil não tô conseguindo passar é sabe instantâneo tá difícil para caramba não é nossa classificação segundo quarto sexto primeiro essa aqui eu passei em primeiro porque eu fiquei esperando virar quando faltava meia hora eu montei carrinhos específicos só para ganhar a galera tava faltando meia hora tá tudo offline eu fui lá ganhei de todo mundo que em primeiro mas assim eu montei um carrinho para cada um se eu for não tinha como fazer montar um carrinho para todo mundo para passar cantando né que que é o que é mais legal mas tá bom coroinha só as coroinhas eu tô com saudade das coroas coroas só no começo com esses carrinho marrom e feio beleza e dessa fase aqui a gente tá tomando uma piaba galera uma senhora piaba então que aconteceu eu comprei 270 gemas comprei 250 gemas na verdade para gente abrir essas quatro caixas e ver se a gente ganha alguma coisa essas quatro caixas já são da etapa 16 ó eu já abri todas as caixas que a gente tinha ganho na etapa anterior já esvazei tudo só veio peça lixo tá e aí eu ganhei essas daqui ainda bem que vem essas caixa maior zona aqui essas vinho vem mais coisa para gente tentar pegar só peça ouro cara a gente tá na era ouro eu não comprei aqui aqui eu vou deixar para comprar mais para o final galera eu vou voltar a comprar uma super caixa dessa daqui mas mais para o final porque se comprar agora vai vir só peça uma estrela aí essas peças fica obsoleto muito rápido a não chegar no final da etapa ela já não tá valendo mais nada por enquanto ela tem uma que peça peça uma tensa daqui também mas esse carrinho aqui esse carrinho aqui não tá vendo nada deixa eu desmontar aqui que ele não tá vendo nada pelo nosso carrinho normal esse aqui né esse aqui que é o carrinho normal que a gente tá usando ó ganhei uma peça muito boa aqui ó que vai vai voltar para o meu carrinho em breve outra peça boa aqui ó são tudo uma estrela só que elas são elas são boas na fase do exército nessa fase de ouro não nessa fase de ouro a gente precisa de três estrelas no mínimo então por isso que eu não vou comprar a caixa agora é esse kit que eu tava usando com essas rodas aqui 1.300 essa daqui na frente e essa daqui atrás exatamente às vezes eu trocava por essa daqui ó que é o pegajoso ele não pegajoso ele faz a gente aderir ela tem uma aderência melhor no chão e aí é capaz até de subir nos adversários e faz com que a gente não vire muito fácil essa pequena né a grande a grande não presta nada a grande eu coloco a grande meu carro vai que nem um boi que nem um touro para cima do do oponente então a gente vai abrir todas essas caixas aqui vamos ver que a gente ganha de montar um carrinho cara 7 peças vamos ver só peça lixo só peça lixo opa aí só 12 de power porque a gente precisa de mais dano cara os danos da galera tá muito alto muito alto eu preciso de uma carcaça principalmente uma carcaça para montar outro carro ó ó vamos lá ó 6.000 de vida esses carros tem muita vida 6.013 eu tô usando 16 atualmente já que esse aqui só tem um slot então não dá a gente vai conseguir aqui é pedregulho deixa eu ver se tem um bônus para pedregulho não não tem tem bônus para pedregulho esse aqui 30% muito pouco velho apesar que é 5 estrelas cara 5 estrelas compensa a gente tacar todos esses bichos aqui em cima dele ó o que eu tinha upado já tá aqui nesse daqui 1.300 para chegar a gente vai tacar nele para chegar no máximo 1.300 também não adianta não adianta eu precisava de uma peça com uns 2.000 de dano mais ou menos para poder investir porque aqui só tem um slot um slot só cara muito bom a vida dele hein cara muito bom mesmo vamos lá galera vamos abrir outra caixa essa daqui já tá para abrir já vamos lá por enquanto a gente não gastou nada muito ruim muito ruim opa 1.200 a gente tem um de 1.300 esse aqui já é bom já já muito me interessa ah não cara tá vindo pouquíssimas peças de ouro velho opa apresentei do papai vamos ver humm 2.500 caraca nossa não tem nada com esse preço com esse valor aí 2.500 mano e aqui a gente vai botar essa daqui opa 800 para o carro não ficar tão desequilibrado deixa eu ver como que ele tá nossa nossa tá mal nossa também enfrentamos um cara com 11.000 ah tá louco mano nem tem como não tem nem o que falar calma aí tem que enfrentar um cara do mesmo nível da gente aí vamos lá não tá do mesmo nível mas dá pra tem pouca vida né esse aqui a gente tava na vontade esse jogo aqui é muito apelão cara a gente faz 3 vitórias e ele começa a mandar uns cara com 10 vezes mais life que você cara você tem 4.000 de vida ele manda um cara com 12.000 quando você tá com 4 ou 5 vitórias é muito muito sacanagem beleza bolos 1300 e 1300 eu vou botar esse eu vou ficar com 2 raios 2 raios 2 mísseis eu queria um bônus no mísseis será que tem alguma roda com bônus no mísseis os bônus eu usei tudo galera deixei só essas rodas aqui que depois eu vou ter que fazer uma limpa aqui e vender tudo a galera que tá falando pra mim vender aí eu vendo cara eu vendo é porque eu não vou vender em vídeo né galera não tem uma pirâmide boa ai Jesus Jesus não tem nem espaço pra fazer vamos abrir outra caixa agora abri 10 lão pra abrir essa caixa porque essa caixa aqui é porcaria quer ver que vem nela a peça mais louca que eu quero não vamos abrir outra enquanto essa cara ali tá vamos lá super peça venha venha garra ah não cara só peça lixo galera por isso que eu não comprei a caixona vocês estão vendo aí ó se eu comprasse a caixona a gente ia se lascar galera caraca eu preciso de peça boa preciso de peça boa vem uma peça boa um corpo nossa um pedregulho quanto que é? deixa eu ver a porcentagem dessa arma esse laser é mil em pedregulho ele dá mais trinta por cento de força esses mil vai pra quanto? chega nos quatro mil será? vamos lá vamos tentar vamos montar vamos montar cadê? pedregulho pedregulho vamos ver Não, muito fraco Muito fraco Aí vai ter que botar um monte de coisa Pra ele valer a pena aqui Não dá, não dá Deixa no gelo Deixa no gelo Esse bônus aqui Oxi, não, esse aqui é pedregulho Esse aqui não, esse aqui que eu quero 100% Essa peça aqui é lindária, essa amarelinha 100% de life, galera Ele triplica a life desse conjunto que a gente tem Vamos ver lá Vamos ver lá Nossa, tá muito difícil, galera Tá muito difícil mesmo Ó Mas já tá meio que emparelhado já Vai, 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 vai Ah, mano, muita life Esses caras tem muita vida e muito dano, cara E eu não tenho nenhum equipamentozinho Pra dar um 22 mil de vida Minha nossa senhora É, galera, a gente definitivamente precisa De peças melhores Não tá dando Eu vou ficar farmando Baú aqui em off E colocando as peças pra apostar Tem um pouco de moeda ali A gente pode conseguir Porque o ruim de apostar Derruba, isso O ruim de apostar É que você Precise de Chega uma hora que acaba Você precisa de Você perder, né De gema pra poder tirar a peça Que você apostar Que você vai apostar A peça boa, né E chega uma hora que acaba Então é cruel Chega Os caras tá cobrando 30, 30 não 20 É, gemas Não vai explodir Explode logo Os caras tão cobrando 20 gemas pra você tirar A peça que você perdeu É muito caro É, a gente tem que aumentar mais Fazer uns 5 mil de vida 5 mil de dano Pra passar dessa fase Vai precisar de uns 5 mil de dano Mais ou menos Um pouco abaixo Um pouco a menos 4 e 500 já dá pra passar 5 e 700 E uns 15 mil de life É isso aí A gente vai ter que procurar Em busca dessas peças Pra conseguir Esse desempenho Pra ficar entre os melhores Olha, 3 rodas Caraca Bolinho Bolinhão Bolinhão 206 É, doido Double 1 Gamer 8 mil de dano Deixa eu só rela na gente Essa liga tá difícil Galera Tá difícil pra caramba Deixa eu mostrar pra galera Aqui Eu loguei de novo Galera Mas não mudou muita coisa não Falaram pra mim Que eu tinha que deslogar E logar de novo Pra aparecer gente nova Eu não tô vendo muita gente nova Aqui não Tô vendo gente nova Mas não muita Ó Vê se você tá aí Você Sei que é novo aí Que me adicionou Há pouco tempo Lembrando que Quem quiser aparecer aqui Não nesse jogo Mas a maioria dos jogos Que são de celular Que tem conexão com o Facebook Que eu jogo com a galera A maioria E eu sempre conecto Certo Se você quiser aparecer aqui Me adiciona lá no Facebook O Facebook tá aí Na descrição E curte a fanpage Galera Tem que curtir a fanpage Que é essencial Pra vocês me ajudarem Certo Quem não curtir a fanpage Em breve eu vou Desfazer amizade Quem não tiver curtida A fanpage Eu tô de olho Então curte a fanpage Lá pra ajudar o canal E me adiciona no Facebook Que você vai aparecer aqui Vamos ganhar essas caixas aqui Pra finalizar o vídeo E aí eu vou farmar caixa Vou farmar caixa Pegar 4 caixas Assistir propaganda Pegar mais 4 Assistir propaganda Não aguento mais Assistir propaganda Do Crash Royale Ai meu Deus Todo aquele jogo Da estratégia Da japonesinha Que ela fica fingindo Que não sabe Que vai ganhar Ai meu Deus Ai meu Deus Que cada comercial Tonto Nossa Todo cara do bolso de valor Ou das férias Em Acapulco Sei lá Eu sei que Vamos ganhar as caixas Aqui Sempre assim A gente não consegue fazer As vitórias seguidas Aqui E esses 3 Esses 3 Não foi muito boa Essa escolha não Cara Esses 3 3 armas De curto alcance Deixa eu ver um negócio Bom Troquei a roda aqui Pra ficar apontado Pra baixo Vamos ver Se a gente consegue Conseguir Se a gente consegue Conseguir Vamos pegar umas caixas Vamos ver O que a gente consegue Pra abrir na hora É 10 Então beleza Vamos pegar 3 caixas Aqui Abrir essas 3 Essas 4 E aí Finalizar o vídeo Beleza Vamos lá Vamos lá Abartinho Tá difícil Galera Tô farmando Eu fico farmando Farmando caixa Galera Farmando caixa Sem parar Que a aposta Que vocês falaram Da aposta É muito bom Só que eu sou muito azarado Eu perco toda a vida Aqui vai vir um cara forte Quer ver 17 mil de life Tudo douradão Cara Vai perder É óbvio O computador Sempre dá essa Cara Essas peças aqui Que esse cara tem Aqui são incríveis Eu não tenho nada Parecido com isso Nada Vai laser Boa O laser tem que dar Antes do cara Levantar a gente Aí Mais uma caixa Beleza Vamos formar mais um Aqui Rapidamente Ah Odeio esses cara Cara Esse cara Deixa Vai 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 Sobe Sobe nele E fica Amorgando Cara Odeio Isso Quantas e quantas vezes não perco por causa disso Vamos lá galera Vamos farmar mais umas caixas Aqui A gente abre essas quatro caixas E continua farmando Até gastar todas essas Essas Esse daqui mesmo Esse daqui eu não gosto de serra Mops Essas caixas verdes não vale a pena mais investir Vou investir nessa aqui Como é que ela ganha um bônus aí pra gente Como é que ela ganha um bônus bom aí pra gente Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ganhamos Do Sonsim Sonsim Mais uma caixola Beleza E vamo formar a última caixa do vídeo Pra gente abrir as quatro E ver o que que vem Mas vai vir só porcaria Aposta que vai vir só porcaria Zica galera Zica Ó Vitória da coroa Dá pra ganhar Dá pra ganhar Vitória da coroa Só tem sete mil de vida Yes Yame Yame Parece o nome de personagem King of Fighters Aê Ganhamos aqui Mais uma Mais uma vitória Dá pra ganhar também Dá pra ganhar também Boa Familiar Frame Agora vamos até perder Vamos até perder Pra ver se a gente consegue Outra Ah não Calma aí Outra Fiquei errado Vamos até perder Pra ver se a gente consegue Outra coroa Já já o computador Vai colocar alguém Apelão Fica vendo Já já ele coloca alguém Apelão Ele não vai deixar a gente Ganhar dez Eu nunca ganhei dez Eu nunca ganhei dez Na verdade Sete Vamos ver Onze mil Dá pra ganhar Dá pra ganhar Só não pular lá pra trás Da gente Aê Schoenstein Schoenstein Deve ser alemão Beleza galera Vamos Você vai ganhar dez Pela primeira vez Vamos ver Vamos ver Nunca ganhei dez Galera Eita Pega O cara vai estruxar Gente Fica vendo Se eu tivesse agora A coisa né A lança Putz Alguma assim Eu perdi Tá vendo Falei Nunca deixaram Eu ganhar As dez Vamos lá Galera Vamos abrir Essas caixas Aqui Vamos ver O que que vem Nossa Aí sim É isso Eu tenho Uma estratégia Boa Pra isso Daqui Mas Pra usar Na pirâmide Vamos lá Vamos lá Vamos abrir Ó Já tive A boa sorte Pra ganhar Um laser Nossa Senhora Só carro ruim Ai Jesus Eu podia Pôr Esse aqui Tem mil e trezentos Né Qual que é o Do mais fraco Esse aqui Esse aqui Mais fraco Fazer um laser Míssel 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 Vamos lá Vamos abrir Outra caixa Aqui Vamos ver O que que vem Tô meio longe Do microfone Deixa eu Me transformar Seu perto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem um corpo Dourado E a caixa E a caixa bombada Vamos ver Com coroa Qual vai ser a peça Que vai ganhar a coroa Fala sério Fala sério Fala sério Muito zicado Bom galera Então é isso Aqui eu não consegui Fazer aparecer a galera Não sei o que faz E eu vou continuar Formando caixa Pra ver Se a gente consegue Passar de etapa Aqui No próximo vídeo Eu vou voltar Na 18 ou 19 Beleza Vou dar esses pulinhos Aí Porque talvez A gente também Faça depois do prestígio Depois que alcançar O prestígio Virar o prestígio A gente pode continuar Fazendo vídeo Só depende de vocês Certo Então quem gosta De cats aí Bora trincar o like Trincar o botão De gostei Galera Dá muito gostei Nesse vídeo Pra mostrar Que vocês apoiam Beleza E é isso aí Certo Se gostaram do vídeo Trinca o botão De gostei Se inscreve no canal Pra gente chegar A 200 mil inscritos Galera Tá quase lá Clica no sininho Aí pra você Ativar as notificações Não perder mais nenhum vídeo Um grande abraço E valeu Até a próxima